Bem, gente, bom dia. Continuando a nossa sessão de palestras. Acabamos de sair da palestra do professor Caleb Martins. É, Caleb Martins. E agora vamos dar início à nossa outra palestra, com o professor Adolfo Calô, que é da Federal da Bahia. O professor é bacharel e licenciado em ciência biológica pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Mestrado em ciência na área de entomologia pela Universidade de São Paulo. Doutorado também em entomologia, também pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doc na Universidade Federal de São Carlos e em Minnesota, nos Estados Unidos. Atualmente é professor associado no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Membro do núcleo permanente do programa pós-graduação Biodiversidade e Evolução, que era o antigo Diversidade Animal, também na Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia de insetos, atuando principalmente no seguimento dos temas sistemática, biogeografia, taxonomia de tricópteros e insetos aquáticos e entomologia. De já, meu muito obrigado, professor, por expor do seu tempo. Sei que orientar, dar aula, fazer outras atividades requer bastante tempo. E o senhor disponibilizar esse pouco desse seu tempo para nos ensinar, conhecer um pouco do grupo de estudo, do que estiver fazendo. É muito gratificante por isso. De já, deixo aqui a palavra para o senhor. Muito obrigado, Clay Hilton. Na verdade, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obviamente que tem um distanciamento aí por eu estar em Salvador e vocês por aí. Mas é sempre um prazer poder circular de tricóptero. E, obviamente, que agradeço toda a comissão que está organizando e parabenizo pela ideia do primeiro curso de verão em entomologia do Nordeste. Caleb, assim como eu e outras pessoas, provavelmente, estão palestrando. Sei que daqui a pouco vem o Daércio. São oriundos da pós-graduação em entomologia da USP. E a gente tem já um curso de verão em entomologia lá, pode-se dizer, até tradicional. É desde a minha época, então faz bastante tempo já. E é muito legal que vocês tenham tido essa mesma ideia aqui. E eu acho que isso vai agregar e vai fazer com que se desenvolva mais ainda a entomologia na região. Obviamente que algumas ordens, em algumas áreas, ela está mais desenvolvida. Em outras, menos. E aí eu vou tentar contribuir aí. Vou tentar, não. Vou contribuir, né? Vão ser mais otimistas. Vou contribuir, traçando um panorama do conhecimento de tricóptero na região Nordeste. Vou fazer uma contextualização e depois a gente vai tratar um pouquinho de serviços ecossistêmicos para deixar um pouco mais aprazível aí a minha fala. Tá bom? Então, agradeço a vocês. Agradeço a toda a comissão, na figura do Caleb, que me fez o convite diretamente. É um parceiro aí, a gente orienta pessoas juntos, somos colegas de já alguma data. Então, se você puder colocar aí a apresentação, eu já posso iniciar a minha fala. Qualquer probleminha, por favor, pode me chamar no chat privado ou abrir o microfone. Não tem problema nenhum de me interromper, tá bom, Cleio? Fique à vontade. Ok. Então, eu, para falar de tricóptero do Nordeste Brasileiro, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, esse foi o título aí, que eu acho que se acomodou no que me foi pedido, né? Obviamente que é a minha área de interesse. A agenda dessa minha fala segue aí desde uma apresentação pessoal profissional, né? Meu encontro com os tricópteros, o histórico do conhecimento de tricóptera, o que aconteceu nesses últimos anos, né? Que tivemos aí um tempo de investimento em ciência e tecnologia, com bastante consequência. Um hiato, que eu estou colocando aí de uma maneira amena, como tempos difíceis que passamos nesse país. E agora um contexto, né? Contextualizando todos esses dados que a gente tem, em termos de serviços ecossistêmicos prestados pelos tricópteros. E aí, obviamente, ao longo desta apresentação, eu vou colocando algumas ideias aí de possibilidades futuras do que a gente pode fazer na área de sistemática de tricóptero, especialmente pensando no Nordeste Brasileiro. Então, aí, o meu encontro com os tricópteros, inclusive com a região Nordeste, né? Eu, como Cleilton, fez uma organização aí mais formal, né? Através de dados do LATES. Eu fiz graduação entre 98 e 2004, que eu fiz primeiro bacharelado. Depois eu voltei pela licenciatura quando já estava no doutorado. Fiz mestrado e doutorado também na mesma universidade. E já na área de entomologia, trabalhando com tricóptero desde a minha iniciação científica. Naquele momento, não havia ninguém no Brasil trabalhando nessa ordem. Então, o meu orientador de iniciação, o Dalton Amorim, acabou me colocando nessa... Nesse contato com os tricópteros. E eu passei a fazer doutorado depois com o professor Claudio Frans, que é especialista de plecóptero. Mas me deu todo o suporte aí para eu seguir minha carreira. O que é bastante relevante disso é que em 2008, quando eu estava prestes a terminar meu doutoramento, tinha um edital universal aberto. O professor Claudio me permitiu escrever um projeto, ele submeteu um projeto. Porque havia aí um desconhecimento acerca dos tricópteros da região Nordeste do Brasil. Então, a gente foi agraciado com o recurso. E passei, os anos seguintes, a viajar pelo Nordeste, coletando material, numa perspectiva de tentar sanar algumas dessas lacunas de conhecimento. Certo? Então, isso me trouxe a Bahia, inicialmente, para coletas. E depois, obviamente, a paixão pelo Nordeste. Prestei concurso aqui em Salvador, passei em 2009. E aí, até hoje, eu estou no Instituto de Biologia da UFBA, onde eu pretendo me aposentar. Obviamente que nesse período eu fiz alguns pós-doutoramentos, para tentar entender alguns aspectos mais específicos. E tivemos aí, nos últimos anos, uma hecatombe de problemas no mundo, especialmente no Brasil. Mas a gente chega aí a 2023, podendo fazer um panorama, que eu comecei a trabalhar com bichos viventes, e mais recentemente tenho trabalhado com bichos fósseis. Tenho um artigo publicado em efemeróptra, mas estou orientando uma aluna de doutorado em tricóptra, e também fiz um pós-doc recente em tricóptra. E aí, desde 2009, então, eu coordeno o Laboratório de Entomologia Aquática, o LEAC, da UFBA, e oriento no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução. Então, essa é a minha trajetória. Essa trajetória me traz ao contato dos tricópteros. Então, eu tenho uma visão sobre os ecossistemas especialmente lógicos, os córregos, que são ecossistemas de menor ordem, é onde há maior diversidade de tricópteros da região neotropical, então, onde nós temos alta turbidez, geralmente temperatura de água mais baixa, todo mundo sabe que isso tem uma relação direta com a solubilidade dos gases, e, portanto, são águas mais oxigenadas. Então, eu vou focar aí nos tricópteros que têm suas larvas aquáticas e seus adultos vivendo na região que tem o entorno desses corpos d'água, especialmente mata ripária. São organismos holometabólicos, então, aí tem aquele ciclo básico de fêmea ovipondo, próximo do riacho, esses ovos caindo no riacho. Tem uma substância, uma proteína e açúcares, que é a espumalina, que envolve esses ovos, e ela se adere a pedras ou a vegetação dentro d'água, vegetação submersa, onde essa espuma é aderida e ela incha com a água, e essas larvas vão se desenvolver a partir dos ovos no interior dessa massa, certo? Essa massa tem diferentes formas a depender dos grupos. Então, a partir dos ovos emergem as larvas, que têm diferentes fases ínstores, até cinco ínstores, e um período de encapsulamento aí, um período pulpal, para, posteriormente a isso, esses organismos saírem do corpo d'água, em sua maioria, tem algumas pulpas que já saem do corpo d'água, mas a maioria sai do corpo d'água já quando adultos. Então, a última muda, a muda de pulpa para adulto, esses organismos saem e são organismos alados, em sua grande maioria, organismos noturnos. Então, machos e fêmeas se encontram no voluptial, são felizes, e a oviposição da fêmea acaba fechando o ciclo. Então, aqui, duas fotos, uma foto de imaturo e uma foto de adulto, de tricóptero, para quem não tinha, até esse momento, uma dimensão. Então, aí, em A, vocês enxergam uma larva, com uma foto frontal, consegue ver em volta dessa larva o casulo, aqui que é construído, uma casa portátil, nesse caso, e em B, vocês conseguem ver aí um adulto de tricóptero. Então, já tratando agora, funilando em termos geográficos, quando a gente fala de biodiversidade de tricóptero na região nordeste, a gente precisa considerar que, até 2004, o nosso conhecimento era pífio, era um conhecimento muito fragmentado, praticamente tudo é de vindo de efeito aeroporto, ou seja, locais que os pesquisadores passavam e coletavam, e outros pesquisadores descreviam esse material. Então, a gente havia apenas um registro de espécie no Ceará, um na Paraíba e oito na Bahia. Então, o nosso conhecimento acerca da forma de tricóptero todo no nordeste era apenas dez espécies, mesmo que a gente considera que não havia pesquisadores residentes no Brasil nesse período, tudo aqui era feito por pesquisadores de outros países, a gente tinha o conhecimento de 378 espécies no Brasil, e o nordeste era extremamente subamostrado. Isso se modificou drasticamente, especialmente nas últimas duas décadas, então, houve um investimento em ciência e tecnologia, houve um processo de regionalização de polos de pesquisa, então, vamos citar como exemplo o LEAC aqui da Bahia, então, não havia nenhum laboratório de entomologia aquática na Bahia, foi fundado o LEAC aqui, foi fundado o laboratório de entomologia na UESC, também aqui na Bahia, então, só dois laboratórios no único estado, algo que era completamente novidade, só para dar exemplos. E, obviamente, com a posição desses pesquisadores, começa a haver uma mudança sobre o conhecimento dessa fauna ao longo dos anos, tivemos aí o PPBio Semiário, também um programa de pesquisa focado no Semiário, do qual tanto eu, quanto o professor Rodolfo Mariano, lá da UESC, participou, e, obviamente, que isso vem a crescer um monte de dados, além de projetos menores, isolados. E a gente chega agora a um conhecimento de 206 espécies do Nordeste, então, a gente saiu de 10 para 206 espécies, esse é um dado do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, que é capitaneado aí em tricóptero pelo professor Alan Santos, da Unirio, então, tem um grande número de pesquisadores, eu faço parte, então, tem vários pesquisadores, cada um cuidando de um subgrupo de tricóptero. Então, hoje nós temos reconhecido no Brasil 874 espécies, sendo que no Nordeste nós temos uma representação de 206 espécies. Então, todos os estados do Nordeste, atualmente, se conhecem um pouco da fauna. Óbvio que ainda não é o ideal, falta muito, como qualquer outro grupo de inseto, mas a gente avançou bastante, se pegar o estado da Bahia, a gente tinha oito registros de tricóptero, hoje nós temos 102 registros de tricóptero, e eu posso dizer a vocês, pelo material que eu tenho coletado no laboratório, há muita coisa ainda a ser descrita. Há um trabalho nosso, de 2020, que já indica para o Brasil, como um todo, 50% de fauna conhecida, e, portanto, uma estimativa de mais 50% de espécies a serem descritas. Tá, jóia? Então, assim, só para as pessoas que não conhecem bem tricóptero, eu vou passar um vídeo bem rapidinho aqui, para vocês terem uma dimensão. Então, aqui tem uma pulpazinha de tricóptero nadando, isso é de um site de pescaria, e daqui a pouco eu explico essa relação com a pescaria. Então, a pulpa aí, no caso, está fora já do casulo, pulpal, e aí ela emergiu, saiu da água, e vai passar por aquela última exúvia, desculpe, aquela última estágio de muda, dando origem a um adulto, alado, certo? Então, aí o processo está se concretizando, eu estou acelerando um pouquinho aqui para não comer muito tempo da minha fala. Vocês conseguem ver o adulto aí saindo da exúvia, certo? Ficando livre nesse processo agora, que vai começar a secar suas asas, se esse bicho vai voar. Então, basicamente, aí é aquela parte final, até que as asas fiquem completamente esclerotizadas, enrijecidas, e a gente consegue ver esse bicho. Então, opa, já está passando para o próximo. Então, só para dar uma visão geral aí para vocês, desse fechamento do ciclo de vida desses organismos. Então, em termos de biodiversidade, nós temos hoje, já reconhecidas no mundo todo, aproximadamente 17 mil espécies, e quando a gente olha para a região neotropical, são aproximadamente 3.500 espécies, e olhando para o Brasil, dado atualizado, de ontem, 874 espécies, pode-se somar a essas 874, ao menos 10 proposições de espécies fósseis, que aí eu vou dar uma discutida aqui ao longo da minha fala, e isso aumenta bastante o número de gêneros, porque as espécies fósseis foram descritas, quase todas, com gêneros monoespecíficos. Então, no Brasil, nós temos 16 famílias de tricópteros, então, na filogenia, eu vou mostrar para vocês que há uma grande representação de toda a diversidade de tricópteros, por mais que haja 83 famílias no planeta, nós temos apenas 16 no Brasil, mas essas 16 representam diferentes estratos aí da filogenia de tricópteros. Como eu já havia antecipado, o trabalho de Santos e Colaboradores 2020 traz aí pelo menos 50% das espécies a serem descritas. Aqui é só uma comparação para vocês, mostrando entre os clados aquáticos, tricópteros como o clado de nível de ordem, certo? A ordem mais diversa entre os insetos aquáticos. Obviamente que perde para alguns grupos de díptera, mas aí a gente não está falando da ordem díptera como um todo, mas tricóptero é uma ordem estreitamente aquática, tem o seu ancestral aquático. Algo que é bastante peculiar de tricóptera, que isso é compartilhado com o seu grupo irmão, que é a Lepidoptera, que é a construção de casulos a partir de seda. Essa seda, que são glândulas salivares modificadas, então são chamadas de glândulas labiais de seda, essa seda é produzida por esses organismos, e em diferentes ramos da filogenia desses organismos, há diferentes estratégias de proteção desses abrigos, de construção desses abrigos. Então, aqui à esquerda, vocês conseguem ver em A, uma rede, então, aqui o hidropicic de essa família, que constrói essas redes, e esses organismos andam por essas redes, no interior do riacho, e a água, na hora que passa por essa rede, acaba filtrando partículas alimentares, então o organismo fica ali, cuidando do que está sendo filtrado nessas redes. Por outro lado, outros organismos constroem abrigos portáteis, e eu vou falar disso um pouquinho já tratando da filogenia. Então, nós, hoje, já está muito bem, eu acho que estável, a noção de que nós temos na filogenia de tricópio, dois grandes grupos. Um grupo que constrói redes e retiros, que são feitos no fundo do riacho, e outro grupo que constrói, esse grupo de redes e retiros é chamado de anulipalpe, é uma referência aos palpos, que são anelados no seu último segmento, e os integripalpe, o outro grupo, a outra subordem, que constrói casas portáteis, ou casulos portáteis, ou estouros portáteis, aí vai depender da tradução. Há também organismos, entre os integripalpe, organismos de vida livre, mas que constrói em algum estágio de vida, um caso livre. Então, aí estão os anulipalpe, os integripalpe. Aqui, bastante rapidamente, para vocês, vou mostrar aqui para vocês como que é essa questão da rede, aqui vocês conseguem ver nesse vídeo, está extremamente ampliado, vocês conseguem ver a rede, por essa rede passa água, e esses organismos que vão filtrar. Então, aqui está um tricóptero, cuidando da sua redezinha, o hidropisití, e aí ele vai comer, vai se alimentar do que tem aqui. Aqui, na sequência, e vai ficar melhor no próximo vídeo, opa, desculpe, passou direto, vocês vão ver o integripalpe, são esses organismos que constroem esses casulos portátiles, eles carregam esses casulos, eles se protegem no interior desses casulos, e eles vão carregar esses casulos no interior do riacho. Então, toda a parte médio e posterior do corpo do organismo vai estar protegida, a parte que é menos esclurotizada vai estar protegida no interior deste casulo. O que é bastante interessante, eu vou tratar um pouco disso na hora que eu vou falar de genômica, mas o que é bastante interessante é que esse comportamento de construção de casulos tem uma relação íntima com a invasão de ambientes que tenham a menor disponibilidade de oxigênio. Então, ambientes lênticos, por exemplo, tem uma diversidade maior de tricópteros desse grupo integripalpe, porque esses organismos acabam fazendo ondulações no interior desses casulos, e na hora que a água passa para o interior desses casulos, aumenta a eficiência respiratória. Então, isso, muito provavelmente, proporcionou a esse grupo, o grupo integripalpe, a invasão desses, a colonização desses ambientes com menor disponibilidade de oxigênio, que são, no caso, os ecossistemas lênticos. Pronto, já está suficiente. E aí, eu resolvi, além de tratar desses grandes grupos de tricópteros, eu resolvi trazer para vocês também algumas curiosidades, diria, algumas peculiaridades, aí não vou tratar, obviamente, não vou cansar ninguém falando de toda a diversidade de tricópteros, mas trouxe alguns elementos que essa conversa pode depois ser alongada por e-mail comigo, ou, se alguém tiver mais interesse, poder marcar uma reunião. Mas, assim, trouxe aí quatro grupinhos para dar uma amplitude para vocês, especialmente de coisas que eu acho aí mais curiosas, vamos dizer assim. Então, temos uma família que ocorre no Brasil e apenas uma espécie descrita, que é a Neatriplectis desiderata, que foi descrita pelo Leandro, pelo professor Jorge, em 2008. É um grupo que a gente já conhecia, os imaturos, e o imaturo é bastante peculiar. É um organismo que vocês conseguem ver aqui nessa figura 9, organismo que apresenta o seu tórax eversível, então é telescopado. Esse organismo, vocês conseguem ver aqui, no 8A, ele parece que está com a cabeça muito próxima das pernas, e no embaixo, na figura de baixo, vocês conseguem ver a cabeça e o primeiro segmento torácico ou um par de pernas 1, muito distante do tórax e o par de pernas 2, o par de pernas mediano. Então, há uma projeção, esse bicho tem um alongamento quando ele projeta o seu pronoto. Isso, muito provavelmente, tem uma relação com seus hábitos alimentares, esses organismos. segundo o que nós temos de conhecimento, é entendido que eles se alimentam de outros artrópodes, especialmente de outros insetos, então ele projeta essa cabeça no interior do exoesqueleto de artrópodes mortos e se alimenta ali da musculatura desses organismos por dentro do exoesqueleto. Então, esse é um grupinho bastante peculiar que ocorre na Mata Atlântica do Sudeste. A gente não encontrou esse organismo, esse grupo de organismos ainda no Nordeste. Certo? Uma outra família que também tem uma peculiaridade aí, que é uma modificação do primeiro par de pernas, que é a família hidrobiose. No Brasil, a gente tem apenas um gênero, o gênero Atupsic. Nesse gênero, vocês conseguem ver aqui na ampliação, no canto superior direito do slide, vocês conseguem ver aqui a tíbia modificada formando uma quela. Então, esses organismos no seu estágio larval são organismos predadores de vida livre. Eles caminham pelo viacho, caminham em ondas de cachoeira, até saem da região de água, indo para aquela região que fica apenas com os respingos, aquela zona madícula, e eles se alimentam capturando as suas presas com essa, aquela. Então, esse seria um segundo exemplo de família de tricóptera. Um terceiro grupo aí peculiar, que são dentro da família Odontocede, o gênero Baripentos, que também é monotípico, só temos essa espécie, Baripentos com color, ocorre desde o sul até aqui na região nordeste, na Mata Atlântica, especialmente. São organismos considerados os maiores, em termos de tamanho corporal, os maiores tricópteros que tem na natureza. Então, quando a gente fala de tricópteros, geralmente a gente está falando de organismos muito pequenos, uma das famílias hidroptíde, que é a família mais diversa, a gente fala de organismos menores que 5 milímetros, geralmente, mas agora, falando de Baripentos, estamos falando de um grupo que tem 5 centímetros, então parece uma mariposa, parece aí organismos da horda irmã, e, ademais, uma outra característica peculiar de Baripentos é que esses organismos têm hábito diurno, diferentemente da maioria absoluta dos tricópteros, que são organismos quando adultos noturnos, os imaturos têm uma flutuação aí entre adultos, desculpe, entre imaturos diurnos e noturnos, mas no caso de Odontocedes, se vocês forem para o Riacho, que tem bastante, de Mata Atlântica, que tem bastante areia no fundo, assim, pode perceber com uma lanterna que é possível verificar Baripentos, as larvas são bem grandes, então é fácil de identificar, a gente está falando de bichos 6, 7 centímetros, é o casulo bastante avantajado, você consegue ver esses bichos forrajando à noite, enquanto os adultos a gente encontra primariamente durante o dia. E, por fim, um outro grupo aí que é bastante peculiar, do meu ponto de vista, e tem uma importância ecológica enorme, família Calamosserati, que também tem um único gênero que ocorre no Brasil, e, consequentemente, na região nordeste, Então, são organismos que apresentam essas antenas filiformes muito alongadas, geralmente a asa é escura, mas apresenta bandas de cerdas brancas e douradas, então a gente consegue muitas vezes saber qual espécie é, identificar a espécie por meio desses padrões de coloração. Também, diferentemente da maioria dos tricópios, esses organismos, eles são ativos quando adultos, durante o dia, geralmente quatro, cinco da tarde, na beira do riacho você vai encontrar esses bichos voando, é uma outra peculiaridade desse gênero que é a única espécie de tricóptero que a gente conhece que habita bromélias, então tem uma espécie que foi descrita pelo Fritz Miller, de tricóptero chamado filoides bromeliaro, inclusive. Esses organismos constroem as suas casas portadas a partir de matéria orgânica vegetal do fundo do riacho, então vocês conseguem ver aí na ilustração do lado direito uma casinha de filóicos e eles, enquanto imaturos, vivem no interior dessa casinha, este processo acaba sendo extremamente benéfico para toda a rede trófica dos ecossistemas aquáticos continentais, porque através deste modelo eles criam o primeiro e mais poderoso processo de fragmentação vegetal que tem nos riachos, então toda a parte de decomposição fúngica que virá posterior vai ser extremamente beneficiada pelo aumento da superfície de contato proporcionada por essa fragmentação feita pelos filóicos. e algo que é interessante é que na região temperada há uma diversidade muito grande de organismos fragmentadores e ao contrário da região neotropical, então nós estamos ainda tentando entender por alguns estudos como acontece a decomposição nos ecossistemas aquáticos continentais da região neotropical visto essa discrepância, porque os modelos que a gente tem a grande maioria dos modelos de estudos de decomposição são ainda da região temperada e nós temos essa grande diferença eu vou tratar disso um pouquinho adiante. Ainda falando de biodiversidade temos a chapada do Araripe aqui na região nordeste entre Ceará Piauí e Pernambuco a nossa chapada a nossa jazida fossilífera mais famosa obviamente temos aí um grande número de espécies fósseis Caleb estava há pouco falando de Neuroptera muito provavelmente se ele tratou das espécies fósseis ele tratou da chapada do Araripe com vocês e no caso de Tricóptera não é diferente mesmo não havendo especialista do Tricóptera o professor Rafael Gioia Neto que foi meu professor de graduação inclusive descreveu uma quantidade imensa de insetos não só insetos mas especialmente insetos fósseis do crato da chapada do Araripe entre estes sete espécies de Tricóptera há aí uma pode-se dizer até uma vasta literatura eu estou citando o catálogo de Tricóptera não tropical que eu sou coautor com o Ralf Rosental assim como o livro mais específico sobre os fósseis do crato pelo menos é o melhor livro para paleontomofauna que coloca os trabalhos de Rafael em dúvida então quando a gente analisa as descrições de Rafael a partir de suas ilustrações eu estou colocando essas ilustrações à direita e à esquerda aí só exemplificando a partir de Ararip Leptocé dos primeiros e de das espécies de Cratoarela que foram quatro espécies descritas pelo Rafael a gente vê que a quantidade de informação morfológica é pequena e a parte de descrição textual dessas espécies também é frágil às vezes até não sendo coerente com a própria com a própria foto com a própria ilustração então há na comunidade de tricopterologistas uma grande dúvida tanto sobre o status taxonômico qual espécie é válida qual espécie não é válida assim como a categoria se de fato está numa família ou na outra então isso acabou me sendo muito desafiador porque eu participei da construção do catálogo e é difícil para um brasileiro que trabalha com tricóptero ver que as espécies descritas de tricóptero as únicas que nós temos na região neotropical na chapada do Araripe elas têm dúvida outras haviam sido descritas muito antes a espécie Santipaulos Mendes foi descrita para o sul do Brasil foi descrita em 56 com base em uma asa e a indúzia sugói também foi descrita pelo Rafael em 89 para um material de São Paulo também tem problemas mas passou a me interessar essas espécies do crato e hoje tem uma aluna fazendo doutorado com essas espécies tentando avaliar isso e no ano passado no final do ano passado eu fiz um rápido pós-dote de três meses na Federal do ABC e estudando especificamente aí a Araripe lefetocera os primeiros então eu voltei aí a olhar o material que havia sido descrito uma parte do material foi perdida mas o professor Guilherme Ribeiro lá da Federal do ABC conseguiu reaver uma parte do material então eu estou trabalhando nisso e muito provavelmente essa espécie vai ser validada dentro de leptocera e a gente vai adicionar aí para para o entendimento da filogenia de leptocera não apenas um táxon mas um táxon que vai colocar a datação mínima para a família em 25 milhões de anos hoje a gente tem o fóssil mais antigo da família em 85 milhões de anos então esse material é do creta que vai jogar aí para cerca de 170 milhões de anos certo então só para vocês terem dimensão que um único exemplar aí pode mudar todo o entendimento sobre um grupo especialmente no caso de leptocera que é a família que eu mais me interesso que eu tenho mais intimidade vamos dizer assim todos nós aqui até aprendemos esse contexto mais online e isso tem favorecido várias coisas óbvio que tem o lado negativo de eu não estar vendo vocês tete a tete podendo conversar de uma forma mais amigável diria eu mas todo mundo passou por uma revolução aí nos últimos anos e óbvio que a gente que é brasileiro e não desiste nunca a gente quis que essa essa pandemia fosse um pouco mais desagradável então além da nossa pandemia nós tivemos aí tempos difíceis de desinvestimento em ciência e tecnologia de muita de muito enfrentamento com as universidades públicas estudo de pesquisa as próprias agências de fomento foram desestruturadas e isso segue uma lógica anti-biodiversidade né, viemos queimadas que foram completamente absurdas na Amazônia então neste contexto né dito tudo isto agora eu já vou encaminhando a minha fala para colocar esses grupos num contexto até mais econômico para que parte da população que não consegue ver na própria biodiversidade sua beleza que pelo menos entenda suas consequências né dessa perda de biodiversidade então um gráficozinho uma um slide simples mostrando aí como é bem colocado por várias agências especialmente pela ONU pela FAO é que sem insetos não há alimentação e isso a gente precisa de entender que há uma integração de toda a diversidade de insetos com toda a cadeia trófica né em termos de biomassa também aí para cada pessoa do planeta há uma estimativa de 1.4 bilhões de insetos então para nós sistematas quando a gente olha para a biodiversidade a gente decompõe essa biodiversidade em vários elementos a gente quer saber os táxons quer saber basicamente a diversidade taxonômica a biologia como que são as interações no ambiente as relações entre os organismos que estão ali e obviamente que um grupo tão diverso vai ter um impacto muito grande mas há grandes desafios em estudar insetos né quando a gente está falando de grupos de insetos e tricópicos não é diferente disso a gente está falando de uma biodiversidade subestimada então o que a gente tem de informação né é muito pouco do que de fato deve haver em termos de diversidade eu coloco um trabalho clássico de 82 do Erwin que foi assim um trabalho fundamental que ele coloca aí 30 milhões de espécies de artrópodes tropicais certo não apenas um milhão e meio 30 milhões de espécies isso obviamente que chacoalhou a comunidade científica e a partir disso muitas outras estimativas foram sendo feitas a gente tem uma lapidação dessas estimativas especialmente em termos matemáticos atualmente algumas estimativas aí chegando para o total do planeta não apenas para artrópodes fósseis para 100 milhões de espécies então se a gente conhece em termos de 2 milhões de espécies atualmente há muita coisa ainda para ser conhecida e há aí muito colocado na literatura especialmente nesse trabalho clássico aí de hortói colaborador de 2015 uma série de déficits acabou saindo sem o E de déficits ou desafios da biodiversidade que são questões são lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade que acabam dificultando o nosso entendimento e muitas vezes dificultando até a tomada de decisão então entre esses déficits temos o lineano que é o tanto que a gente desconhece sobre as espécies mesmo das espécies que a gente conhece atualmente espécies que estão descritos nós temos vários outros déficits o alaciano quer saber qual é a real distribuição desses grupos o prestoniano são estudos populacionais que a gente não tem o darwiniano é como essas espécies evoluíram aspectos mais de processos evolutivos o rauciniano as questões de traços funcionais ecológicos o rutzoniando as tolerâncias apióticas desses organismos e os eutonianos as interações ecológicas ou seja mesmo do pouco que a gente conhece há vetores de ignorância aí das mais diferentes naturezas em 2020 ainda Faria e colaboradores traz aí um novo déficit é o déficit requeliano que é o quanto a gente não tem de informações sobre os semaforontes sobre os outros estágios né quando a gente trabalha com inseto tricóptero é um exemplo clássico disso muitas das espécies são conhecidas apenas a partir dos adultos machos né como a genitália masculina é a chave para a descrição muitas vezes a gente acaba só tendo a descrição do macho quando a gente fala a gente sabe mais uma espécie na verdade a gente conhece apenas mais a morfologia do semaforonte macho daquela espécie no caso do macho adulto certo então aí estão postos vários desafios né no caso de tricóptero como eu já antecipei não é diferente vou acrescentar alguns outros elementos aí para a minha fala um deles tem a ver com a nossa lógica dos bichinhos bonitinhos né quando a gente olha para organismos como o caso dos insetos que não são agradáveis para muita gente a gente pode entender isso é um trabalho do Gbif é que há uma ausência de informação ainda maior no caso desses grupos que incluem insetos vamos colocar mais algo aí nessa conversa né nós temos vários trabalhos recentes sobre declínio populacional sobre extinções locais e os insetos especialmente a fauna aquática de insetos são os grupos que tem mais sofrido e entre esses os tricotos são os grupos que tem o maior risco de extinção local algo em torno de 63% em algumas regiões então isso é um trabalho global né então obviamente que a gente precisa ficar atento mesmo que a gente não conhece está aí na beira da extinção e são organismos que eu vou mostrar para vocês que tem uma relação muito íntima com toda a cadeia trófica dos ecossistemas aquáticos continentais então trico é o nosso foco é soma-se a isso que esse declínio já vem sendo chamado por outros de extinção do antropoceno ou seja uma extinção do período que nós estamos vivendo atualmente obviamente que essa extinção tem múltiplos fatores causais para alguns grupos são alguns fatores são mais importantes né para outros grupos outros fatores são mais relevantes então assim há aí uma série de artigos que tem colocado esses fatores em ação e aí das mais diferentes naturezas poluição fragmentação de hábito poluição no caso tanto de ambientes terrestres quanto de ambientes aquáticos co-evolução especialmente quando a gente pensa em espécies que são invasoras espécies que foram trazidas de outros ambientes então são várias questões envolvidas e quando a gente pensa num vetor temporal um pouquinho mais longo a gente já consegue identificar inclusive que as mudanças climáticas vão trazer uma destruição de muitas populações e várias extinções locais esse trabalho que foi feito aí pensando no declínio mundial da fauna de insetos pensando nos seus drivers nos seus direcionadores vocês conseguem ver nesse gráfico entre esses organismos tricópteras são os grupos que estão em maior perigo sendo consideradas as causas principais para isso a perda de hábitos a poluição nesse caso de ambientes aquáticos relacionados especialmente com fertilizantes pesticidas patógenos espécies introduzidas em mudanças climáticas certo? então assim como a gente está falando de um grupo tricóptero que também é utilizado por outros grupos por exemplo por vertebrado por peixes para sua alimentação quando há inclusão de um peixe de um super predador e esse predador aumenta bastante sua população ele pode levar um declínio populacional também das populações de insetos das quais ele se alimenta outra questão aí que que impacta na nossa conversa é o reconhecimento da famosa extinção silenciosa porque quando a gente olha as listas vermelhas da UCN quando a gente analisa os grupos que está todo mundo preocupado com a extinção os grupos de insetos são minoria e quando a gente está falando os insetos são minoria geralmente ainda a gente está falando de lepidóptero de borboleta mariposa e de odonata de libelo então a gente além de pouco se falar de extinção muitas vezes até por ausência de dados de insetos quando a gente fala dessa extinção a gente está falando de grupos muito seletos e fofo fauna bichinhos bonitinhos volto ao mesmo slide de que sem insetos não há alimentação para começar a destrinchar um pouco mais dos serviços ecossistêmicos de tricótera eu vou trazer dados aqui no geral de insetos e vou fechando em tricótera sempre que possível em locais como os Estados Unidos a gente tem definições precisas de valor inclusive com dólares quanto se custa a população quanto se custa cada grupo qual é a consequência daquilo para a agricultura em termos de polinização ou mesmo no caso da decomposição feita pelos escaravelhos na pecuária no caso do Brasil nós não temos isso o último trabalho que saiu sobre serviços ecossistêmicos proporcionados por insetos no país tem nesse trabalho que é super abrangente trata de insecto como um todo mas quando a gente olha para os ecossistemas aquáticos tem apenas essa frasezinha o único momento que aparece aquático no paper no artigo é essa frasezinha que muitas espécies de insetos são usados como indicadores em ecossistemas terrestres e aquáticos certo? não há nenhuma referência às ordens de insetos aquáticos muito menos uma valoração de seus serviços por outro lado quando a gente pensa no mundo há sim já alguns trabalhos mas são trabalhos mais generalistas de chamando atenção para o papel desses organismos nos ecossistemas mas ainda sem valoração então eu vou tratar disso basicamente em termos teóricos estamos aí num processo já de escrever algo de juntar algum especialista de tricóptero a gente está discutindo isso para buscar uma valoração e aí a gente vai colocar tricóptero eu acho que num outro patamar para os tomadores de decisão então eu vou falar desses diferentes serviços ecossistêmicos agora com vocês eu tenho aí mais uns 15 minutos acho que isso dá para falar tranquilamente então com relação ao papel desses organismos nas cadeias tróficas obviamente que as cadeias tróficas dos ecossistemas aquáticos continentais são extremamente complexas né há um grande grupo de organismos e tricóptero por apresentar uma amplitude estou falando assim na hora a ordem apresenta tanto espécies filtradoras como espécies fragmentadoras assim como espécies que são predadoras mas todas essas também são predadas por vertebrados ou por outros macroinvertebrados maiores né então os tricópteros participam ativamente aí e de uma forma extremamente relevante em termos de biomassa é das redes tróficas dos ecossistemas aquáticos continentais e nesse processo como eu já havia adiantado quando eu falei de filóricos com vocês os calamocerares que se alimentam de folhas para fazer essas casinhas aqui no nessa figura vocês vão enxergar aqui no centro uma casinha de filóricos mas também vocês estão enxergando uma folha aí já bastante decomposta né uma folha que foi fragmentada inicialmente muito provavelmente por filóricos e essa fragmentação aumentou a eficiência do processo de decomposição por fungos numa etapa subsequente né por fungos por infumecedos aquáticos então há esse trabalho aí que saiu recentemente na NET um trabalho do qual a gente participa aqui da UFBA tem dois laboratórios daqui envolvidos com o nosso sítio de coleta aqui na Mata Atlântica para entender qual é o impacto destes fragmentadores no processo de decomposição de todos os riachos aí do planeta uma coisa que a gente consegue já colocar é que o fator histórico explica muito daquela dúvida que na região laurásica né a divinda da laurásica e na região adivinda do que era o bloco bondivana os grupos taxonômicos são distintos esse quebra e isso muito provavelmente tem impacto até hoje na menor diversidade taxonômica de organismos fragmentadores na região neotropical o que é interessante é que há uma menor diversidade mas em termos de abundância há uma recuperação especialmente no caso de Calamucerate a biodiversidade de filóicos na região neotropical é bastante grande então essa é uma já uma resposta de um trabalho que saiu recentemente aí para o nosso entendimento da biodiversidade de tricotas com relação a um outro serviço ecossistêmico né alimentação para peixes e outros predadores que estão aí no ainda no rol da cadeia alimentar então há trabalhos que indicam que a dieta de vários peixes tem uma relação muito íntima né com a quantidade de tricópteras que tem naquele ambiente no caso desse peixe aí é 69% de sua dieta é baseada em tricópteras então obviamente que a redução de tricópteras vai causar algum prejuízo para esses organismos né a gente sabe que por exemplo em ambientes terrestres de Caatinga a ave fauna tem uma relação muito íntima com a fauna de cupins né os cupins aí como como bem apontou o Alexandre Vasconcelos e seus colaboradores da Federal da Paraíba a diversidade de cupins acaba em alguns períodos aí especialmente nos períodos mais secos é mantendo a ave fauna da Caatinga e em paralelo no caso dos riachos a tricóptero fauna acaba mantendo a diversidade de peixes algo que também tem consequências para as nossas atividades aí de de diversão e de relação com a biodiversidade né quando a gente nos países temperados há um grande conhecimento eu coloquei três capas de livros sobre pesca e conhecimento de tricóptero quando a gente vai para uma região dos Estados Unidos pescar basicamente na loja de pesca todo mundo sabe quais espécies de tricóptero ocorrem naquela região porque eles fazem é iscas para mimetizar as espécies que ocorrem naquela região e que estão voando naquele período do ano obviamente que não só para tricóptero mas tem muito de tricóptero então aí estou eu aprendendo a pescar com fly que é uma pesca que a gente geralmente não usa aqui que vai utilizar esses tricópteros aí quem está me ensinando aí o pescador é o professor Ralf Rosenthal que é atualmente a maior autoridade de sistemática de tricóptero então vocês conseguem ver aí do lado esquerdo uma foto de um bicho e do lado direito uma isca artificial que é empregada aí essa isca é uma isca do meu arsenal de pesca então basicamente é muito 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 parecido o que é interessante disso e por que eu trago isso além de trazer uma questão econômica que há pessoas que fazem a isca as pessoas que vendem a isca obviamente que isso desenvolve a pesquisa daquela região todo mundo sabe a sazonalidade desses organismos é muito mais fácil porque a fauna é menos diversa em alguns locais obviamente que aqui mas há um entendimento da população destes grupos provavelmente alguns de vocês que eu estou falando aqui há um tempão não conheciam tricóptero ou foram conhecer tricóptero no curso de graduação então é diferente de um país onde tricóptero está inserido na cultura deste país e a cultura de pesca muitas vezes é ampla em determinadas comunidades e tricóptero passa a ser um organismo aí muito conhecido por todo mundo o que é bem interessante é que não é só o adulto ou imaturo conhecido mas o próprio hábito de vida então esses organismos acabam emergindo no seu estágio pulpal e vão sofrer a última equídese na flor d'água e aí esses organismos então quando pulpa acabam boiando é o momento que os peixes se alimentam bastante então quando você vai pescar tem uma substância que você coloca na isca para a isca ficar mais viscosa na hora que você está puxando a água e até o jeito de você puxar a linha vai ser específico ali relacionado com qual espécie você está querendo copiar então é um conhecimento de fato muito íntimo outra relação aí com alimentação de vertebrados tem a ver com uma limpeza dos ecossistemas aquáticos é que esses organismos vivem no ecossistema aquático desde o estágio de ovo até o estágio de pulpa e quando eles emergem então eles levam tudo que eles se alimentaram que constitui o corpo deles tanto o nitrogênio quanto o carbono mas especialmente carbono para fora do ambiente aquático então há uma extração aí que é super importante para a homeostase dos ecossistemas aquáticos continentais e isso vai servir de alimentação para aves noturnas para morcegos e tudo mais no ecossistema terrestre para além disso de ser comida ou participar comendo outros organismos e os tricópteros também são engenheiros de ecossistema né então aqui tem uma fotozinha mostrando aí dois grãos de areia e a seda dos tricópteros conectando isso e há vários estudos mostrando que o fundo dos riafos são muito mais estáveis a depender da fauna de tricóptero que reside ali então essa seda dos tricópteros acaba criando um sistema mais estável que vai proporcionar a colonização por exemplo para outros organismos por outros organismos há inclusive o pessoal da engenharia que faz esses sistemas de transferência de água de uma região para outra por sistemas de canais e a estabilidade do fundo é toda mantida por essas sedas de tricóptero isso é bastante estudado hoje certo e indo já mais para o final a parte que é mais óbvia para a maioria das pessoas eu usei uma letra que eu tudo que tem acento não está saindo vocês me perdoam tá então com relação a qualidade de água ficou faltando ar esses organismos apresentam ciclos de vida que é maior parte do seu ciclo de vida maior tempo eles são organismos aquáticos e esses ciclos são longos né às vezes até mais de ano esses bichos vão estar ali nos corpos d'água então quando a gente coleta quando a gente vê que esses organismos estão vivenciando ali a gente consegue entender a qualidade de água daquele corpo então basicamente são chamados de organismos sentinelas porque em tricóptero há uma variação grande entre os organismos que são muito sensíveis organismos que são menos sensíveis e organismos que são pouco sensíveis então como tem toda essa variação a gente consegue entender qual é a saúde ambiental daquela água então se ocorreu algum tipo de poluição a composição faunística vai ser diferente então alguns indicadores então se a água é boa a fauna vai estar mais complexa a gente não está falando de abundância a gente está falando de diversidade então vai ter uma maior diversidade porque ali naquela composição estarão os organismos que são sensíveis quando a gente está falando de viagem poluído os organismos sensíveis se foram foram extintos localmente e portanto a gente só vai estar falando de organismos tolerantes então a composição faunística vai ser muito menor então o tricóptero é um dos grupos mais utilizados para a bioindicação e a bioindicação em relação a análise da qualidade de água tem uma grande vantagem como eles são organismos sentinelas não vai ser um evento que ocorreu ontem antes de ontem esses organismos se a população está se mantendo ali aquele corpo de água tem uma qualidade boa há muito tempo é diferente de uma análise fisico-química que você tira uma foto do ambiente no caso quando a gente faz uma análise biológica a gente tem um filme a gente tem um período maior de análise a partir de um único organismo aí apenas um exemplo de um um desses índices o BMWP que é um índice que considera aí os diferentes organismos que vivem em um determinado riacho obviamente que dá um peso maior um peso de 10 para os organismos que são sensíveis então quando a gente soma a composição faunística ali se tem muito desses organismos sensíveis o valor vai para cima e a gente acaba tendo aí um índice claro de qualidade de água então isso é muito fácil é algo barato porque é fácil coletar é fácil de fazer porque são organismos relativamente grandes né com uma lupa você consegue identificar só precisa identificar até família para gerar resultados nesse índice então é algo muito prático muito fácil e chegando aí nos vários outros serviços ecossistemas eu fiz um um pouco ria e trouxe algumas coisas que eu achei que poderiam ser relevantes para vocês então os tricópitos também são utilizados já foram utilizados como instrumento forense né quando há corpos de pessoas que morreram foram jogados em riachos o processo de colonização pode ser pode ser utilizado como indicativo forense esses organismos também geram transtornos e consequentemente prejuízos no trânsito então há vários artigos aí identificando especialmente países temperados a gente tem isso muito claro que bons populacionais acabam fechando ou detornando intransitáveis determinadas pontes o que é legal por exemplo é que alguns locais em determinado período do ano na hora que esses bichos mais emergem que é a hora do luz confusca ali a hora que começa a noite essas pontes se fecham para evitar acidentes né de choque entre veículos porque acaba ficando difícil de visualizar a frente do veículo vista a quantidade de tricóptero voando isso também as larvas acabam gerando problemas para usinas hidrelétricas especialmente plantas menores de usinas existe um exemplo de praga agrícola no caso do arroz e algumas pessoas ainda acabam tendo um problema alérgico porque esses tricópteros como o próprio nome diz apresentam as escamas alares modificadas em cerdas né na verdade a cerda foi mantida ali não foi modificada em escama como é o caso de lepidota então essas cerdas quando são destacadas assim como outras escamas que esses organismos também tem isso acaba indo para as vias aéreas e gerando problemas alérgicos em alguns locais aqui não tem isso mas no Japão isso tem uma parte da China também há registros no México desses organismos sendo utilizados como parte da alimentação e algo que é algo para se pensar em termos éticos que é o uso destes organismos para construir joias né então muitas pessoas colocam que é uma colaboração com tricóptero eu vejo de uma outra forma eu acho que tricóptero está fazendo um serviço por elas colocam aí como inspiração para a arte na verdade não há muita inspiração porque na verdade teriam larvas de tricópteros e essas larvas de tricópteros são dadas joias preciosas para essas larvas ouro ou pedras preciosas gemas de uma forma geral e essas larvas vão construir suas casas com o que tem disponível e acabam gerando o que será depois um pingente um brinco tá isso é vem colocado aí nas revistas de artes como uma colaboração do artista com as larvas de tricóptero na verdade o artista apenas captura as larvas escraviza elas cria elas para que elas façam essas joias para que eles vendam outros usos de tricóptero como é bastante diverso desde 1970 esses organismos têm sido utilizados para o entendimento das relações trópicas nos ecossistemas aquáticos então a gente vê no que está em verde nesse quadro verde os tricópteros têm uma variedade de predadores fragmentadores coletores e também para modelos evolutivos como o tricóptero tem essas divisões de subordens que a gente entende quando a gente extrapola para o táctil de organismos que constroem retiros redes fixas e organismos que constroem casas portáteis também é possível de otimizar na filogenia esses hábitos alimentares e fazer estudos desta natureza já chegando de fato ao final trabalhos recentes têm ligado aí o tamanho do genoma desses organismos com essas duas subordens anulipálpia e integripálpia então esse trabalho recente saiu em 2022 fevereiro 2022 eles fizeram sequenciamento para entender de fato o cumprimento do genoma e o que se viu foi integripálpia essa subordem geralmente apresenta o cumprimento genoma quase que o dobro de anulipálpia e quando a gente estuda onde esses organismos habitam quais tipos de ecossistemas ali de microambientes que eles habitam a gente vê que integripálpia é muito mais diverso que integripálpia habita muito mais ambientes que tem proporções aí concentrações de oxigenação de oxigênio dissolvido na água menor então a invasão dos ecossistemas aquáticos lênticos foi feita por integripálpia especialmente então hoje está tendo o entendimento que essa duplicação de fragmentos do DNA tem uma relação direta com a maior flexibilidade para viver para habitar outros ambientes ademais a isso pode se somar algo que eu já havia antecipado que é o comportamento de ondulação abdominal que vai acabar criando dentro do casulo da casa portátil um fluxo de água e esse fluxo de água também vai aumentar a eficiência respiratória então tem aí uma relação intrínseca com a colonização de ambientes com menor disponibilidade de oxigênio dissolvido na água então sim eu tentei falar rápido mas busquei trazer para vocês o conhecimento que nós temos de tricóptero até chegar nesses serviços dizendo já claramente que a parte de serviços está teórica e a gente não tem valoração para o Brasil da parte de tricóptero ou de qualquer outro grupo de inseto aquático então aí eu finalizo a minha fala e fico à disposição aí para vocês caso vocês tenham algum questionamento caso haja algo que a gente possa conversar bom professor muito obrigado pela sua apresentação sua palestra eu que agradeço tem alguma pergunta chat pelo menos eu vi aqui tem muitos elogios Ana Paula falar sua palestra são 100 acho que ela queria falar que suas palestras são inspiradoras professor vamos torcer sim apresentado qual o principal desafio para valor 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 e serviços e ecossistemas dos insetos Oi Ana Paula bom que você está aí que legal assim eu vou falar de trico falar de inseto de uma forma geral eu acho que a gente teria que pegar outros elementos eu acho que o primeiro ponto é de fato a partir desse trabalho que Morse e colaboradores fizeram que saiu em 2019 na INSEX que há trabalho também para outras ordens quem é interessado em outras ordens megaloptera efemeroptera plecóptera tem trabalho essas outras ordens é um número especial sobre serviços da ecossistência então no caso de tricóptera eu acho que a gente precisa na verdade formular um entendimento sobre quais são os serviços que a gente quer valorar então assim a parte de biomonitoramento por mais que a gente fale muito na Bahia não tem biomonitoramento utilizando EPT efemeroptera plecóptera de tricóptera São Paulo por exemplo tem a CETESB faz isso eu sei que no Mato Grosso do Sul o Imaçu faz isso então tem colegas que estão fazendo isso em outros lugares e aí a gente precisaria de fazer essa valoração o quanto de fato se dá ontem tive uma reunião inclusive com o Leandro da Federal Rural do Rio sobre essa tentativa não é tentativa não a gente vai escrever algo sobre isso a gente está se planejando que é definir quais os serviços que a gente acha de fato mais relevantes no sentido para tomadores de decisão e aí a gente mensurar todo o conhecimento que a gente tem no Brasil sobre isso e fazer traçar um paralelo com os países que eles já fizeram essa mensuração então assim qual é o grupo talvez que seja mais óbvio isso é o pessoal de abelha que trabalha com polinização eles estão extremamente avançados nessa discussão em seta aquática a gente eu não estou vendo essa discussão aqui então eu e o Leandro estamos aí junto com o Rafael que faz o autorado aqui a gente está começando essa discussão em tricóptero para primeiro selecionar esses serviços e a partir disso através de paralelos começar a fazer cálculos de valoração acho que é isso que eu posso falar Ana Paula se você tiver algo aí para contribuir sempre bem-vindo professor muito obrigado ao decorrer do tempo temos que ir para a próxima palestra e já agradecer deixo aqui as suas últimas considerações podemos eu que agradeço Cleiton agradeço o convite mais uma vez parabéns pela ideia para toda a comissão organizadora agradeço o Caleb pelo contato por ter colocado a UEMA para pensar junto com vocês para pensar nessa lógica de curso de verão acho que isso é muito produtivo cria novos entomólogos pelo menos essa é a percepção que eu tenho eu vim para a Bahia lá a gente tinha um curso de entomologia aqui a gente criou o curso inicialmente de diversidade animal agora chama biodiversidade porque o curso também foi ampliado então o curso de verão é o que a gente ampliou e o que a gente vê é que o curso de verão acaba sendo uma grande vitrine no melhor conceito de vitrine os alunos de outros locais tem um fórum para discutir para entender o que se faz daquela área específica isso geralmente é estimulador muitos ex-alunos do curso de verão já foram formados aqui em mestrado e doutorado outros são nossos alunos atualmente então eu acho que é um ambiente muito profícuo então parabéns aí pela ideia de vocês é vida longa para a ideia espero que todo ano tenha e o que precisar de minha parte estou aqui para contribuir tá bom obrigado Cleiton a gente que agradece muito obrigado tem mais e fica para a próxima palestra agora pessoal tchau 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 tchau